E olha só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos contra a retroatividade da lei de improbidade administrativa para réus já condenados e que não podem mais recorrer. A norma aprovada pelo Congresso no ano passado determina que para alguém ser punido por improbidade administrativa é preciso que exista dolo, a intenção de cometer a irregularidade. O relator desse tema, que é o ministro Alexandre de Moraes, votou contra aplicar a nova lei a processos finalizados. Ele foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e também Carmen Lúcia.